Oi gente, meu nome é Rodrigo e vocês estão no meu mundo geek E começou a última temporada de Riverdale Pois é, minha gente, começou o fim de uma era E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o primeiro episódio da sétima e última temporada de Riverdale A temporada realmente veio pra emocionar muita gente Afinal de contas, Riverdale começou lá em 2017, então faz muito tempo E logo de cara, a gente já percebe que essa temporada volta lá pro começo da série Quando não tinha nada de sobrenatural, sabe, com aquele drama adolescente mesmo O episódio começa bem diferente mesmo de todas as temporadas Mas ainda com a essência de Riverdale, mas com a essência da primeira temporada O episódio começa apresentando os personagens que a gente já conhece Mas na versão de 1955 E essa temporada é tão diferente que tem até uma abertura diferente E com esse primeiro episódio a gente consegue realmente perceber Que a estética da série tá muito uma série de anos 50 mesmo Tipo a entrada da Verônica, até mesmo as aparições da Cheryl Falando na Cheryl, que é minha personagem favorita de Riverdale atualmente Nesse primeiro episódio também, muita gente gostou Inclusive eu também dela ter ajudado, né, a Cheryl ter ajudado a Tony e a Beth Quando foi pra Tony lá ler o poema pra escola toda Que foi uma cena assim bem emocionante, gente, eu confesso Eu dei uma lacrimejada assim Que não tinha como, gente Foi incrível essa parte E esse primeiro episódio trouxe uma temática que muita gente gostou, né, da temporada passada Que é sobre a temática racial, né, do racismo e tudo mais Que é bem importante de ser falada E foi uma cena assim bem pesada Mas muito necessária E como eu já falei, essa temporada se passa em 1955 Então tem personagens que morreram, como o Hal Cooper ou o Iron Lodge Que tão de volta nessa temporada E assim, eu odeio o Iron Lodge E provavelmente eu vou continuar odiando ele Gente, que personagem insuportável Voltou pra atormentar a vida de todo mundo E não tem como não falar da Verônica Minha gente, a entrada da Verônica foi incrível Foi uma palhaçada Foi uma palhaçada, mas foi incrível Mas com certeza a minha cena favorita Foi quando o Jughead tentou explicar pra todo mundo Que eles estão no passado Gente, eu penso em uma série que me deu uma vergonha alheia Mas eu fiquei com uma vergonha alheia tão grande Que vocês não estão entendendo Mas ao mesmo tempo eu gostei muito Foi a minha cena favorita do episódio E isso aconteceu porque ele é o único que lembra Que eles voltaram no passado Ou pelo menos lembrava Já que no final do episódio Quando ele tá lá no Pops A Tabitha do futuro, né A Tabitha lá, o anjo da guarda de Riverdale Ela apareceu E ela explicou pra ele Que ele não podia saber Do que tinha acontecido Porque isso seria uma anomalia no tempo E isso causaria uma outra coisa Uma perturbação Que pra quem já assistiu a série do Flash Sabe bem o que poderia acontecer Aí vai lá e ela convence A ele deixar ela tirar a memória dele E ele deixou E ele perdeu a memória também Mas antes disso Ela diz que ela tá tentando resolver Tudo o que aconteceu Então sim Eles vão voltar sim Ao tempo que eles eram Aí ela explica Que eles voltaram no tempo Não foi por causa da Cheryl Não foi por causa do poder da Cheryl E sim foi porque Ela não conseguiu A Cheryl não conseguiu Parar o meteoro E esse meteoro acabou caindo E causou meio que uma extinção Lá em Riverdale E a Tabitha teve que voltar no tempo Pra poder salvar todo mundo E a Tabitha Sinceramente é uma personagem Que surpreendeu bastante Porque quando ela estreou na série Eu achei que ela seria Uma personagem super descartável Mas ao longo das temporadas A gente consegue ver Que ela deveria estar Desde o começo Porque é uma personagem Totalmente essencial É uma personagem muito querida E agora vamos reagir juntos A promo do segundo episódio Da última temporada de Riverdale Vai ser o baile já Minha gente Tô ansioso Pra esse segundo episódio E semana que vem Vai ter vídeo aqui no canal Sobre esse segundo episódio Então aí Se você não é inscrito Já se inscreve Deixa o seu like Porque isso vai me incentivar muito Me siga lá no Instagram também Porque é assim Quando eu tô vendo alguma coisa Ou quando eu tenho alguma novidade Eu sempre tô lá postando Comunicando com vocês Arroba Rodrigo Underline E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.